Vamos iniciar a entrevista coletiva com o Meia Lucas Crispim. Boa tarde, Crispim, Marta Negreiro, Sistema Verres Mares. Queria te perguntar sobre o seu gol de ontem, um belo gol de falta. Você entrou muito bem no jogo depois de ter passado os últimos jogos fora por lesão. Jogou contra o Iguatu e depois voltou a entrar em campo ontem. E você comemorou muito o gol, já foi o último lance do jogo. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sensação de já voltar de lesão marcando e o quanto esse gol tira um certo peso das suas costas por ter uma concorrência muito forte ali no meio campo. Olha, boa tarde. Fazer gol é sempre bom. Ali foi um momento que você falou depois que deu extravasada. Mas para tirar aquele peso do primeiro gol na temporada, voltando de lesão. Infelizmente, eu tive uma lesão com oito minutos do primeiro tempo, do primeiro jogo. Tive uma ruptura na facite plantar e, mesmo assim, eu continuei jogando. Não queria sair. Depois a gente fez o exame e foi constatado que eu rompi a facite. Aí fiquei uns três, quatro jogos ali de fora, mas pude me recuperar bem. Feliz de estar de volta. Feliz em fazer gol. É importante para a sequência, para ganhar confiança. E mais feliz ainda pelo resultado, pela forma que foi o jogo. O tanto de chances que criamos e conseguimos converter esse gol. O Crispim, boa tarde. Eduardo Trovão, futebolês. O torcedor estava muito ansioso por uma partida como essa de ontem. Não falo só do placar em si, não. Pela forma como o Fortaleza jogou, já tinha feito, não me lembro exatamente qual jogo agora, um ótimo primeiro tempo também. Teve gol anulado, enfim. E o time também não conseguiu finalizar algumas bolas com a mesma eficiência de ontem. Eu quero saber o que é parâmetro esse jogo, o comportamento do Fortaleza, independente do adversário. Eu sei que o time vai pegar adversários muito mais vícios ao longo da temporada. Mas é o parâmetro, é esse Fortaleza, é esse tipo de jogo que o Fortaleza vai apresentar em 2023? Olha, é esse tipo de jogo que o Fortaleza faz. Cria bastante. Graças a Deus, esse jogo a gente pôde converter. A gente sabe que estávamos devendo, principalmente no último jogo contra o Barbalha. A gente teve os números agora que o Mister passou para a gente no vídeo. Se eu não me engano, o Barbalha teve 31, 34 tiros de meta, não me lembro. Então, isso é coisa que a gente criou. Infelizmente, não convertemos em gols contra o Barbalha, mas nesse jogo a gente pôde converter uma série de gols, 6x1. Foi um placar elástico que podemos aproveitar, coisa que a gente sabe que vinha nos devendo. Vinha criando bastante, mas não tinha tanta efetividade assim. E nesse jogo a gente pôde converter. É bom para ganhar confiança. Os jogadores que fizeram o gol, a torcida acreditar na gente. E para o restante da competição isso é de extrema importância. A gente sabe que vamos enfrentar adversários do nível mais forte. Isso está nos preparando bastante para chegar nesse momento e estar preparado. Boa tarde, Crispim. Paulo Matheus, do Expresso Tricolor. Prazer em falar contigo. Mais uma temporada de Lucas Crispim no Fortaleza. Você teve um 2021 que você voou. Teve também um 2022. E, óbvio, que o Lucas Crispim tem a sua avaliação pessoal do que rendeu nessas duas temporadas. O Fortaleza chega para 2023 com a pluralidade, uma versatilidade de vários esquemas táticos, muito por conta da qualificação do elenco. E aí eu te pergunto, o que é que o Lucas Crispim pode fazer nessa temporada de 2023? Se ele pode mesclar o que aconteceu em 2021 com um pouco do que aconteceu em 2022? Queria mais a sua avaliação mesmo. Claro, é como você falou, né? Em 2021 eu tive um ano muito bom. Em 2022 não foi tão bom assim, né? Claro, eu tenho minha autocrítica. Sei que fiquei devendo, né? Fiquei aquém do que eu apresentei no ano anterior. Mas agora estou muito focado, pensando somente aqui em ajudar logo o Fortaleza. E a gente está muito focado para que isso possa acontecer. E eu quero dar o meu melhor sempre, independente da posição, se for de meia, de volante, de ala, de lateral. O que for importante é estar jogando, é estar dentro do planejamento. E o que você falou, a variação tática, realmente, né? O nosso penúltimo jogo contra o Barbária, começamos uma formação. No intervalo o Mister já mudou, já colocou outra formação. Então, essa variação tática que ele treina no dia a dia, a gente está disposto, a gente está pronto para colocar em prática durante os jogos. Boa tarde, Crispim. Anderson Azevedo, do Futebolês. Foram seis jogos, seis vitórias. E agora vão ser três partidas em sequência como visitante. No meio tem um clássico. É bom chegar nessa altura da temporada e o nível dos adversários subir um pouco, como no caso vão ser ABC, Ceará e Bahia? Olha, claro, a gente sabe que os próximos jogos vão ser um nível um pouco mais elevado. O time de Série A como Bahia, o clássico que teremos. A gente sabe da dificuldade por se tratar de um clássico. Claro, sempre querendo vencer. E isso nos prepara para o nosso principal compromisso nesse primeiro semestre, que creio que todos pensam nisso e todos querem classificar. E a gente vai usar isso como parâmetro para que a gente possa evoluir ainda mais o nosso nível, subir ainda mais o nível de cada jogador, como um grupo também, para que possamos estar prontos para essa dificuldade que vai vir. Crispim, ainda falando um pouco sobre essa questão tática do Fortaleza, ano passado você ficou um pouco deslocado, o Pikachu saiu, você chegou a fazer, inclusive, a posição dele em alguns jogos na ala direita. Agora ele voltou e o Voivoda passou a também utilizar o 3-5-2, como ele fez na temporada passada. Como é que faz para se encaixar? Tudo bem que você pode executar a sua função de meia central também, como jogou no Guarani. E como que o Crispim, aonde o Crispim prefere estar jogando? Claro que o Crispim prefere estar jogando, né? Mas se o Voivoda optar por você em qualquer uma dessas posições, seja de ala, que você ficou mais conhecido no Fortaleza, jogando nessa posição ou de meia central, dá para ir? Dá, dá. É uma posição que eu gosto bastante, viu? Eu gosto muito. Até conversei com o Naruel essa semana, o auxiliar, que ali eu me sinto bem, que se ele precisar estou disposto. Tanto é que foi o meu primeiro jogo contra o Iguatu, foi ali que eu comecei atuando. Quero jogar ali, independente de onde for a posição. O importante é aquela resposta clichia, né? O importante é estar jogando, o importante é estar entre os 11. Mas é claro que todo jogador quer jogar. Graças a Deus eu tenho essa versatilidade no meu jogo. Posso jogar como volante, como meia, como ala, lateral, o que tiver. Estou disposto para estar ajudando o Fortaleza no que precisar. O Crispim, vai chegar aí o jogo com o ABC, né? Copa do Nordeste. E o Fortaleza vem de uma vitória de 6x1 no Campeonato Estadual. E o ABC também venceu por 6x0 o Globo. O que esperar desse jogo aí? Claro que sempre é muito difícil. E o primeiro jogo também de vocês, sem torcida do Fortaleza, né? Não só por ser fora de casa, mas porque também não vai poder o torcedor. Olha, sabe que o resultado elástico que tivemos agora tem muita confiança. Traz muita confiança para o nosso lado. E claro que o resultado positivo deles também, né? De 6x1, também vai levar muita confiança para eles. E vai elevar o nível do jogo, né? A gente sabe que o ABC sempre monta time bom. Sempre tem equipe forte, né? É conhecido nacionalmente. E creio que vai ser um jogo muito disputado, muito difícil. A gente vai estar bem focado para fazer um ganho de jogo e sair de lá vitorioso. Crispim, passando um pouco desse final de semana, né? Que vai enfrentar o ABC fora de casa. É sobre o Clássico Rei, que já é na terça-feira. É um período menor de descanso, digamos assim. E como o elenco está visando isso? Eu sei que é passo a passo, cada jogo. Mas dá aquele sentimento, aquele frio na barriga, aquela vontade de jogar um clássico e arrebentar? Claro, isso sempre passa na nossa cabeça, né? De jogar um clássico e ir bem. Mas agora não é o nosso pensamento para o momento, né? A gente tem uma partida muito difícil no sábado, né? Contra o ABC, que a gente possa sair de lá vitorioso. Mas a gente tem que pensar primeiro nesse jogo de sábado, né? Que a gente tem um compromisso entre nós ali de terminar bem nessa primeira fase da Copa do Nordeste, que é muito importante para as fases finais, né? De decidir em casa, de ter os jogos decisivos a favor da nossa torcida, né? Isso nos ajuda bastante. E, claro, não tem como, né? Não pensar, a gente sabe que tem um clássico que é sempre muito importante, né? A rivalidade é muito grande e a gente vai sempre querer estar ganhando. E sobre o elenco, né? Está aí, acho que é difícil ter dois jogos com a mesma formação, né? Então, o míster está preparando todo mundo bem, todo mundo confiante. Isso é bom, é bom para o elenco, é bom para o professor também, que dá uma dor de cabeça boa nele, né? Para escolher quem escalar, porque todo mundo vem bem, vem jogando bem. Então, seis vitórias que possam continuar essa vitória, que a gente possa adiar o mais longe possível esse revés. Crispim, ontem você entrou e jogou ao lado do Samuel, que é um garoto da base que está recebendo muitas oportunidades. O torcedor vem gostando muito dele. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua relação com o Samuel. Os dois ali na mesma posição também. Vocês jogaram juntos, ontem fizeram um bom jogo. E também ainda falando de elenco, de companheirismo. Fez a dancinha ontem com o Galhardo. Eu queria saber se já tem mais dancinha ensaiada aí para as próximas partidas. Olha, falando primeiro, Nando, você falou da dupla ali com o Samuel, né? Foi muito boa ontem, podemos entrar bem. Eu e ele fizemos uma boa dupla ali. Fico feliz demais por ele. É um menino que vem batalhando muito desde o ano passado, né? Vinha recebendo poucas oportunidades, esse ano está recebendo um pouco mais. Pôde aproveitar, deu um passe, fez gol. Então, a gente fica muito feliz, ainda mais o menino que veio da base. A gente sabe o quão difícil é. A gente já passou por isso. O nervosismo, tudo o que passa, tudo o que envolve. A gente fica muito feliz com o desempenho dele, que vem nos ajudando bastante, que ele possa só crescer. Na verdade, a gente torce muito. E sobre a dancinha com o Galhardo, a gente sempre vem brincando, a gente sempre vem pesquisando o que tem de novo. Para a gente poder fazer um momento de alegria, um momento de extravasar ali, um momento que pode, um momento que todo mundo gosta, a gente, o torcedor, gosta. Que não possa parar por aí, que a gente possa fazer muitas dancinhas ainda pela frente. A gente tem acompanhado, Crispim, a promoção desse jogo do ABC com Fortaleza, lá de Natal. E eles encaram, pelo menos por parte do ABC, como sendo o jogo do ano para o ABC. Enfrenta um adversário doméstico, é um clássico regional. O Fortaleza, que hoje está na Libertadores, está em outro patamar no futebol brasileiro. Eles pregam muito respeito ao Fortaleza e dizem que é um jogo realmente para o torcedor do ABC e a expectativa é de um frasqueirão lotado. Como é encarar esse clima também? Já, digamos assim, é um início ainda de competição. A gente está apenas na terceira rodada. No caso, terceiro jogo do Fortaleza na Copa do Nordeste, vale pela segunda rodada. Mas enfrentar um adversário assim, a expectativa de casa cheia, um time que vai tentar jogar para cima do Fortaleza, coisa que eu acho que vocês não experimentaram ainda nesse ano. A gente sabe da força que eles têm dentro de casa. O frasqueirão ali lembra um pouco o PV ali, mais curtinho, a torcida mais perto ali empurrando. Que possa ter um jogo com estádio cheio, casa lotada. E é um bom nível para a gente aproveitar, para que possamos elevar também o nosso nível, para que a gente possa sair com essa vitória. Jogar lá é muito difícil. Uma equipe bem qualificada, junto com o apoio do seu torcedor, tem tudo para ser um grande jogo e que possamos sair vitoriosos de lá. O Fortaleza qualificou muito o elenco para essa temporada de 23. E ali, pelo seu lado do campo, onde você costuma jogar, trouxe aí o Bruno Pacheco, trouxe também o Lucas Esteves. O que é que o Crispim pôde passar um pouco para esses caras que chegaram agora? No passado tinha o Capixaba, que também fez uma boa temporada. E se você puder falar um pouquinho sobre aquele que, para nós, pode ser o jogo do ano, que é contra o Deportivo Maldonado, na Libertadores, daqui a pouco está chegando. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, o Mister passa confiança para todos. Os jogadores que chegaram novos, no caso que você citou, que estão na mesma posição ali, o Esteves, o Pacheco, são jogadores de altíssima qualidade, que subiram e elevaram o nível do elenco. Isso é bom para todos, é bom para o clube, é bom para a diretoria, para o técnico, que tem mais opções ali, que ele possa escalar e que ele resolva ali o que tem de melhor. E, claro, independente do campeonato que a gente está, a gente pensa, não tem como não falar, a gente pensa assim na Libertadores, a gente não vê a hora de chegar, não vê a hora de viajar logo para o Uruguai para ter esse jogo, mas, por enquanto, a gente está com a cabeça no ABC, depois no Clássico, Bahia, enfim, passo a passo para que a gente possa chegar bem na Libertadores e fazer um grande jogo.